Música Imagina, olha só, trazendo hoje uma aula de racionalização do denominador Dando sequências radicais, tem essa parte de racionalização E aí eu tenho o primeiro caso, né? Lembrando que o denominador possui raiz de índice 2, ou seja, sempre vai ser raiz quadrada E para a resolução temos o seguinte, dois exemplos aqui para mostrar para vocês hoje Olha só, como é que funciona? O primeiro exemplo é ter o 6 sobre raiz de 3 Você vai tornar isso aqui uma multiplicação Onde esse radical aqui, ele sobe, trabalhando, multiplicando o numerador Tá? E o próprio denominador Essa partezinha aqui, ela vai trabalhar com o 6 e também trabalhar com a própria raiz de 3 E aí a gente faz o seguinte, 6 multiplicando por raiz de 3 Dá 6 raiz de 3, é só juntar Sobre Quando nós temos a multiplicação de um radical pelo outro Você vai repetir o radical E trabalhar o valor de dentro 3 vezes 3, 9 Aqui vai ficar 6 raiz de 3 Sobre a raiz quadrada de 9 que é 3 Olha o que acontece 6 raiz de 3 dividido para 3 Aqui dá para a gente dividir, 6 raiz de 3 dividido para 3 É só dividir essa parte aqui Vai dar 2 e conservar o radical raiz de 3 Ou seja, repetir o raiz de 3 Olha só, um outro exemplo aqui é a letra B Onde o processo é o mesmo A gente vai pegar essa parte do radical Ela vai vir multiplicando a parte de cima E também a própria parte de baixo Aí alguém falou, e esses 2 aqui? Não, olha só A gente vai racionalizar apenas o denominador da fração Tá bom? Então eu peguei essa parte aqui Ela veio multiplicando o numerador e o denominador da própria fração E aí vai ficar o seguinte Agora a gente vai juntar 3 vezes raiz de 3 É só deixar pertinho Vai ficar 3 Raiz de 3 Sobre E agora? Como é que funciona essa parte de baixo? Quem está na frente do radical aqui é 1 Aqui tem o 2 Então a gente multiplica quem está na frente do radical Com o outro valor que estiver na frente Então 2 vezes o 2 Repete o radical Quem está na parte de dentro do radical Vai multiplicar o que estiver na parte de dentro do outro radical Então 3 vezes 3 9 Tá? Repetindo 3 raiz de 3 Sobre 2 Olha só Se está juntinho Existe uma multiplicação Então 2 vezes A gente tem como calcular a raiz de 9 Que é quanto? 3 Tá? Então o radical acabou ali na parte de baixo Aqui vai ficar o seguinte Eu posso anular Porque tem uma multiplicação Esse 3 com o 3 Tá bom? Então em cima sobrou raiz de 3 Embaixo sobrou o 2 Ou poderíamos também fazer dessa forma aqui Nessa partezinha aqui final Eu poderia fazer também 3 raiz de 3 Sobre Ao invés de cortar a gente pode multiplicar Né? 2 vezes 3 6 E aí Você teria que simplificar O valor da frente Né? O maior número que simplifica 3 e 6 É o próprio 3 3 Dividido para 3 Dá 1 Ou seja Sobra só raiz de 3 E 6 dividido para 3 Que vai dar 2 Então tá aí Vejam que o processo é o mesmo Aqui por eliminação E aqui um processo um pouquinho mais Lento, né? Teria que simplificar Para chegar ao mesmo resultado Fica a critério de vocês Então é isso Mostrando essa primeira parte De racionalização, tá? Na sequência Eu vou mostrar o segundo caso No próximo vídeo Tchau Ó gente Agora eu venho com racionalização Do denominador Só que agora a gente vai trabalhar O segundo caso E aí O segundo caso Para diferenciar é o seguinte O denominador Possui raiz De índice Diferente de 2 Ou seja Diferente de 2 Vai ser 3 E assim E por diante 4 E assim E por diante Como é que funciona Esse caso de racionalização? Olha só Na verdade Você vai fazer o processo Bem parecido Como do anterior No entanto Você vai pegar Essa partezinha Baixo Tá? Vai repetir Tanto No numerador Da fração Quanto No denominador Da fração Só que tem um segredo Você vai pegar Aqui tem um Ó Mas foi entre Do radicando Então você vai subir Tá aí 3 1 2 Ou seja Vai ficar dessa forma Tá? Ó Peguei essa parte Racionalizar O denominador Nesse caso Aqui Você pega A parte De baixo Ela multiplica O numerador E o denominador Da fração No entanto Você subtrai 3 Menos o exponente Aqui que é 1 Do radicando Ó Veja como ficou Raiz cúbica E 5 ao quadrado E aí a gente efetua a multiplicação 5 vezes Raiz cúbica 5 ao quadrado É 5 Raiz cúbica 5 ao quadrado Sobre Veja só Essa partezinha aqui Os índices são iguais Então a gente conserva Raiz cúbica Só que a gente percebe Que na parte de dentro Tem o chamado de Multiplicação de potência De mesma base Você tem 5 elevado a 1 Vezes 5 ao quadrado Onde a regra diz Repete a base Soma os expoentes 1 mais 2 3 Beleza? E agora A gente trabalha o seguinte Repete essa parte 5 raiz cúbica 5 ao quadrado Sobre Olha só Quando o índice É igual ao expoente Do radicando Essa parte é igual a essa A gente anula Tá? E quando a gente anula Acaba o radical Sobrou quanto? 5 E aí 5 dividido por 5 Acaba Tá bom? Vai dar 1 E aí o que sobrou Foi raiz cúbica De 5 ao quadrado Que pode ser deixado assim Ou quem quiser Pode continuar fazendo o seguinte Raiz cúbica 25 Bom? De 5 ao quadrado 25 Como não dá pra fazer Imagina, paramos por ali Olha só Eu tenho outro exemplo Bem interessante aqui Vamos lá Vamos fazer juntos Ó O processo é o mesmo Vou racionalizar O denominador da fração Lembrando que existe isso aqui Esse caso aqui Só recapitulando O denominador Possui raiz De índice Diferente de 2 Ou seja Pode ser 3 4 5 5 e assim Por diante E aí ó Eu tenho esse exemplo aqui 4 Sobre Raiz oitava De 2 elevado A quinta potência Então a gente vai trazer Esse raiz oitava Tá? De 2 elevado As duas partezinhas Repetir Pra multiplicar o numerador E o denominador E qual o segredo? É trabalhar a subtração Do índice Com o expoente Aqui pra racionalizar Então 8 Menos 5 3 Tá? 8 menos 5 3 Então esse é o chamado De fator racionalizante Nesse caso Funciona sempre Dessa forma E aí pra Dar continuidade A questão 4 Vez Raiz oitava De 2 ao cubo É só juntar Fica 4 Raiz oitava 2 ao cubo Tá? Sobre Aqui a gente tem Essa multiplicação Que o processo é o mesmo A gente repete Porque o índice Da multiplicação Dos radicais São iguais A gente repete Essa parte Raiz oitava 5 E dentro Do radical A gente tem 2 à quinta Vezes 2 ao cubo E aí a gente Se depara Com aquela Parte de Multiplicação De potência De mesma base Onde a gente Repete a base E soma Os expoentes 5 mais 3 8 Beleza Certo Olha só E aí fica 4 Raiz oitava 3 ao cubo Sobre E aí ó Índice 8 O expoente Do radical Do 8 Anula Sobrou quanto Aqui? 2 Acabou o radical Pra esse valor Só que a gente Percebe Que dá pra Dividir O 4 Com 2 Só que vai dar 2 Raiz Cúbica Aliás Raiz oitava 2 ao cubo Bom E poderíamos Também Pra continuação Ou deixar Dessa forma Então aqui vai ficar 2 Raiz Oitava Essa parte De dentro Aqui 2 ao cubo Que vai dar 8 Então tá aí O resultado Das nossas Questões E aí Mostrando pra vocês O segundo caso De racionalização De denominador Bom Na sequência Vem o terceiro caso No próximo vídeo Eu vou mostrando Pra vocês E aí pessoal Voltando com o terceiro caso De racionalização Tá Olha só O terceiro caso O denominador É o que? É um binômio Binômio é a expressão De dois termos Então na parte de baixo A gente sempre vai perceber Que vai vir Dois termos Por isso que ele fala Que o denominador É um binômio Tá No terceiro caso Funciona o seguinte A gente pega Essa parte Do denominador Pra racionalizar A gente vai repetir Raiz de 5 E aqui Raiz de 3 O que vai mudar É que você vai trabalhar O conjugado O que é o conjugado? É pegar aqui Essa expressão Esse binômio E mudar o sinal Já que ele tá positivo A gente muda O sinal E ele fica Negativo O que é chamado É chamado É chamado de conjugado Tá E aí eu faço o mesmo Repetindo Raiz de 5 Menos raiz de 3 Tá bom? Então o conjugado É quando a gente pega A parte do denominador Da fração E aqui nós temos Raiz de 5 Mais raiz de 3 E eu utilizo O conjugado Desse denominador Então a gente pega Multiplica o numerador E o denominador O que é que vai mudar? O conjugado É quando você Muda o sinal Se ele tá positivo Ele fica Negativo Beleza E aí pra dar a continuação Você vai multiplicar Duas vezes Esse binômio Então a gente faz 2 que multiplica Abre parêntese Raiz de 5 Menos raiz de 3 Tá? Então vai ficar Dessa forma 2 que multiplica O binômio Abre parêntese Raiz de 5 Menos raiz de 3 Mas por que ficar Entre parêntese? Olha só Isso aqui tem Um objetivo Lá no finalzinho Da conta Que a gente vai manter Até o próximo A finalizar Essa questão Então Aqui na parte de baixo A gente percebe Que a expressão É semelhante Ó Raiz de 5 Mais raiz de 3 Raiz de 5 Menos raiz de 3 E sempre tem Um processo Que é trabalhar O primeiro Multiplico o primeiro Raiz de 5 Vezes raiz de 5 Isso vai dar Raiz de 5 Né? Onde eu vou repetir O radical E multiplicar 5 vezes 5 25 Aí assim Mais com menos É menos Raiz de 3 Vezes raiz de 3 É a raiz de 9 Isso é uma cetezinha Na parte de baixo Quando for o binômio Né? Multiplica no binômio E eles tiveram Sinais ao forte Junta positivo Negativo O primeiro Multiplica o primeiro Então raiz de 5 Vezes raiz de 5 Raiz de 5 Mais com menos É menos Raiz de 3 Que multiplica Por raiz de 3 Ou seja O segundo termo Vezes o segundo termo E vai dar raiz de 9 Na sequência Eu vou repetir A parte de cima Né? Bom E aí a gente percebe Que os dois Tem raiz A raiz de 25 É 5 Menos A raiz de 9 Aqui É 3 Bom E na sequência Vai ficar 2 Abre parênteses Raiz de 5 Menos Raiz de 3 Sobre 5 Tirando 3 Vai ficar 2 Vejam Que esse 2 Com o S2 E aí o resultado Que sobrou Raiz de 5 Menos Raiz de Esse é o nosso Resultado Final Tá? Ó Na sequência Eu tenho um outro Exemplo aqui Só pra lembrar A expressão Debaixo Do denominador Ela é um Binômio E aí Como trabalhar Esse binômio? Olha só Primeiro passo É multiplicar Essa parte aqui Eu vou usar o conjugado Conjugado É quando você muda Se, ó Nesse caso Se tá negativo Né? Esse sinalzinho aqui No meio A gente vai colocar ele Positivo Vai repetir essas partes E vai mudar Apenas o sinal Isso é chamar De conjugado Isso no terceiro Caso É a regra De racionalização Você tem que prestar A atenção Sempre que vai ser Um binômio Denominador E aí a gente Pra efetuar A gente trabalha O conjugado Desse binômio Ou seja Mudando só Esse sinal aqui Tá? Se ele tá Negativo Ele fica positivo E aí na sequência A gente percebe O seguinte Que ele também Vai ser repetido Do denominador Da fração Beleza? Ó Três que multiplica Esse binômio A gente vai fazer o mesmo Vai ficar Três Abre parêntese Dois Mais raiz de três Tá? Sobre Aqui novamente Ó São valores Bem parecidos Só que vai mudar Um tá Negativo E o outro Positivo Então a gente Só faz o que? O primeiro Muita Primeiro Dois vezes Quatro Menos Com mais Menos O segundo termo Tem que multiplicar O segundo termo Da expressão Aqui Raiz de três Vezes raiz de três Seja a raiz de Ó Na sequência A gente vai fazer A repetição Essa parte Que eu vou conservar Tá? E aqui a gente Vai fazer Quatro Trinhos A raiz de nove Que é Três E aí Repetindo Essa outra parte Tá? Quatro Aqui Temos o seguinte Três Que multiplica Dois Raiz de três Sobre Aí aqui A gente Passa aqui Quatro Menos um Aliás Quatro Menos três É um Não precisa Colocar Tá? É o seu Como deu A unidade O valor Que sobrou Foi esse aqui Esse é o resultado Final Tá? Então tá aí O terceiro caso Qualquer dúvida De boa A disposição Solta o que vocês fazem Né? Isso é o nafo Um abraço Um abraço